Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Rust, galera. Eu tô aqui com o Sam. Fala galera, beleza? Beleza? E aí, Edson? Oi, e aí? Beleza? Tô aqui com o Pedro também, galera. Fala galera. Bom, a gente tá aqui na nossa casinha, o meio de residência que o Sam fez, com esse monte de lareira acesa, nesse frio, é bom pra caramba. É que esse aí que é a bundinha, deixa eu aquecer. Tá chovendo aí? Tá chovendo, né? Como é que eu sento? Control. Ah, agora tá bom. Tava esquentando ali o fundinho. Bom, vamos fazer o que, Sam? É, vamos sair farmando armas, procura blueprint de armas, essas coisas, porque esse servidor é tenso, hein, cara? É. O Sandisk... Começamos a levar tiros. É, que nem o Sandisk, galera, esse server não é igual aquele Battlefield, porém a gente tem que farmar as nossas coisas, craftar, no caso, tudo. O outro a gente já nascia com armas prontas, aqui não. O porto tomate adora, bate na minha cara, velho. Não, cara, não tá perto... Ah, beleza. O Sam tinha um amigo que tava aqui fora querendo matá-lo. Um amigo? Tá aqui por aí, por aqui ainda, cara. Acho que ele mora aqui nessa casa de cima, velho. Ele mora aqui perto? Aqui, aqui, ó. Vamos lá fazer uma visita a ele. Não, ele tem arma, né? Ele tem arma, maluco? O maluco tem arma, cara. Mas a gente pode matar ele. Ó, se escondem atrás das árvores. Vou fingir que tô sozinho. Peraí. Tô escondido atrás das árvores. Beleza, deixa eu sair sozinho, deixa eu sair sozinho. Vou fazer uma... Arapuca. Tô armado, hein? A nossa casinha tá bonita, hein? Ali fora, hein? Tá bonita, é? Vem que tem, maluco. Soou a nossa casinha. Ele tá aí? Não, não apareceu, não. Tô chamando ele. Tô chamando. Ah, vai gastar. Vai gastar a flecha toda. Ah, beleza, vamos descer. Vai ser uma coisa meio injusta, Sam. O cara, tipo, cheio de arma, gente de arco e flecha. Ah, mas aí ele vai flechada na cabeça, tu vai ver como ele vai cair na hora. Um headshot derruba na hora, não? É, derruba sim. Já matamos aí vários caras aí com arma de interco, hein? Ah, vocês são bichão mesmo, então, hein? É, treino, ó, aqui é que índio, cara. Aqui é índio. Vai ficar com flecha, irmão. Rurra, na coquinha. Na cabeça, cara. O gaúga aqui também. O gaúga. O gaúga. Tá. Você tem que fazer uma estação dessas aí. Os barris que tem blueprint são quais barris? Nossa, que travada que deu no meu jogo. É, travada também. Tem o tamanho aqui. Normal. Ok? Ui, tiro, 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 tiro. Passou na minha orelha, cara. Caraca. Não, como eu vim por fora. É ruim naquela casa. Será que na gente estão atirando? É. Sim. Oi, meu Deus. Deram um tiro na minha orelha. Onde que ele tá, cara? Onde que ele tá? Aí, levei uma, levei uma, levei uma. Você acertou, Sam? Sim. Corre, corre. Pula pra cá. Pula nas árvores. Exatamente. Ai, eu vim passando. Eu vim passando. Eu também vim passando na minha orelha ainda agora. Ainda bem que o cara é meio caolho. Você que é passa zunindo, velho. Beleza. Não vamos nos dividir, hein, cara. Ó, o Shiro tá vindo. Ele tá ali na casa, velho. Ele tá na casa. Ah, eu tô com medo, hein. Ele tá aqui na pedra, galera. Ai, me acertou. Me derrubou. Tô indo, tô indo. Calma, calma, calma. Cuidado, não vem não que ele vai te atirar, velho. Tô atrás da árvore. Ele tá ali naquela pedra. Olha, o Shiro passando. Levanta logo, levanta logo e se esconde atrás da árvore, cara. Beleza. Recupera aí, usa a band-aid. Vou cair. Recua, recua, recua. Recua. Deixa eu usar a band-aid. Vou pra trás daquela pedra ali. Recua. Caraca, nem saímos de casa de boa, velho. Maldito, velho. Ele tá lá atrás. Eu tô aqui, ó. Atrás da pedra. O band-aid dá pra usar uma vez? Dá pra usar. Vem pra cá, Veno. Tá. Vocês estão atrás da pedra, beleza. Vou pra aí mesmo, tá lá que ele não me acerte. Ai, meu Deus. Zig-zag, Veno. Zig-zag, Zig-zag. Vai, Veno. Ui, tem aqui um vermelhinho, nossa, beleza. O bando da blusa vermelha. Aqui, ó. Pegue a carne, pega a carne. Beleza. Eu tenho carne aqui, senão. Falou. Pegue a minha carne, é? Você jogou? Você tá machucado, velho? E aí, tem uma escadinha aqui, ó. Cadê ele? Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo. Tá vindo? Vendo. Ah, tô vendo. E eu perdi meu arco, velho. É, deve ter caído. Nossa, quem levou o redshower. Nossa, me derrubou, velho. Redshower. Olha, ele tá ali, ele tá ali, ó. Vocês estão vendo? Sim, 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 sim. Eu tô sem arco pra tirar nele, maldito. Caraca, também na cabeça, velho. Tá sacanando isso. Levanta ele, alguém? Ah, eu já vivi na cama, já. Já nasceu, Pedro? Eu vivi na cama, né? Então faz um arco aí pra tu. Que eu vou pegar o teu. Sério? Tu tá em casa? Tô em casa. Então. Eu tô atrás dele, hein. Eu fui por trás. Fui por trás. Faz barulho ali, faz barulho. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Pra ele não me ver. Cadê ele? Tu tá onde? Ui! Tu tá vê-lo? Nossa, me matou. Nossa, ele tá aí. Eu caí, eu caí. Caraca, eu tô aqui sozinho. Quem que tava aí no chão deitado? Você? Não, o Pedro tá morto. É, eu morri também. Puta merda, cara. Não, o cara tá da AK, não dá... É, AK, velho. Dá sim, dá sim. Vamos fazer arco e flecha de volta aí. Eu tô aqui na pedra. Eu espero que ele não me venha aqui. Um cara de AK contra índios de arco e flecha é complicado pra caramba. Eu vou botar a roupa de índio mesmo, cara. Porque ela fica meio escondida, né? Uhum. Não vai aparecer. O Pedro tá aqui com a cabeça no... Cadê as peres, hein? Edson, tu já voltou pra lá? Tá no terceiro baú, eu acho. Tá comigo. Eu acho que eu consigo botar lá. É porque eu não dividi, peguei tudo de uma vez. Já rápido, o Venon tá sozinho, cara. Eu tô aqui, eu tô camuflado. Sabe aquela pedra que a gente tava escondido? Sim. Eu tô atrás dela. Fica aí, cara. Eu tô em cima dela, quer dizer. Em cima mesmo. Não sei se vocês repararam, tinha aqui uma escadinha, lembra? Sim. Eu subi a escada. Flecha, acho que eu fui demais. Uma flecha, agora precisa de pedra pra fazer as flechas. Nossa, que coisa é essa aparecendo aqui no meu jogo? Small trikes, small tricks. O que? Uns desenhos estranhos, tipo, nego pelado, nude. Que rapaz? Do lado do canto inferior esquerdo, velho. Uma japonesinha escrito Perseus. Ah, o cara tá falando com o microfone. O cara tá falando com o microfone. Ah, aí é o... Aqui, flecha, esquerda. A imagem deles, né? O avatar deles. Ah, beleza, beleza. Aí que eu mutei o microfone da galera que fala aqui. Que susto, velho. Vambora, vambora, vambora. Uma flecha aqui, Sam. Vambora, eu tenho, cara. Já fiz um milhão. Nossa, eu também. Agora a porta tá fechada sozinha, galera. Beleza, eu acho que o cara foi embora, velho. E o corpo de vocês tá aqui. O do Pedro, tipo, dá pra pegar, fazer o loot nele? Sim. Ah, não atua! Ui, ui, ui. Ele tá aqui. Se matou? Não, matou não. Mas ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele é bichão mesmo, hein? Ele é bichão mesmo. É, claro. Bichão com AK. Claro que vai ser bichão. AK contra a flecha. Sai, maldito! Me matou. Tem um pelado e tem ele com a arma com AK, velho. Pelado quem é? Você, Edson? Não, o pelado tá do lado dele. Oi, Edson. Sim, eu tô aqui a apanhar as minhas coisas. Mas eu tô a vir tiro perto aqui. Sim, tá ele e um pelado. Tipo, o pelado tá com o machado. O machadinho. E ele tá com... O Kaku tá com nada. Bom, eu vou só com o machado mesmo, velho. Exatamente. Vou falar pelado. Abichão. Que guerra, hein, velho? Caraca, viu? Ele tá ali, tô vendo. Ele tá ali no meu corpo agora. Ele tá pegando os troços, né? Também, gente. Não tem nada, só o machado, né? Não, os caras... Tem um peladão com ele lá. Ele dá cobertura ao pelado, velho. Que nem... Já vi vocês estão em cima do outro aqui, vocês aí. Tô atrás deles. Eles não me viram, cara. Vocês estão lá na pedra? Tô atrás deles. Tão lá na escada. Não tá pegando o seu corpo ali? Ele tá pegando o meu corpo? Tô morrendo. Morreu. Caiu, caiu. Precisa de ajuda aqui, cara. Ele caiu. Beleza, eu tô indo pra ir. Tô chegando. Morreu, morreu, morreu um. Morreu o pelado ou que tem AK? Tão dois, dois. O AK, o AK, AK, AK aqui. Vou pegar a AK dele, cara. Pega a AK dele. E eu tô te vendo. Vazer, 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 vazer. Eu tô te vendo, tô chegando, hein. Eu tô indo pra ele. Tô pelado, não. Tira em mim, não. Sou eu, não, cara. Eu não tenho bala. Não, eu tô... Ah, tu não pegou a AK dele? Peguei, peguei a AK. Eu tô voltando pra casa, guardar ela. Aqui, tu, aqui, igual o Mindy. Cuidado, cuidado. Estão aí, são dois, hein. Eu vou te dar cobertura. Eu vou contigo. O cara morreu debaixo da... Da escada. Eles devem voltar a pegar o corpo dele, cara. Eu vou contigo, que se alguém vier aqui, eu distrai e tu leva a AK. E apareceu nude pra mim também, aqui. Caramba, coi. Estão riveno. Essa roupinha é feia, hein. Ah, mas é camuflagem, acabei de matar. Ah, aqui eu sou eu. Sou eu. Ai, caraca. Um cara com dois caras. É você? Não, não. Não, eles estão voltando pra casa, cara. Não, eles estão voltando pra casa, cara. Socorro, socorro. Boa, três fechadas no cara, o cara não morre, velho. Eu matei um deles, cara. Pô, eu morri pro cara pelado e tiro no outro. Acertei ele de headshot de flecha e acertei ele de novo e ele caiu. Morri. Boa. É pro headshot, cara. Headshot pra largar desse coiote. Eu peguei uma AK deles, cara. Olha lá, tiro, cara. Estão vindo atrás de vocês, hein? Nossa senhora. Me mataram ali, me mataram. Me mataram dois caras. Tô arma aí. Caramba. Eu tô descendo aí. Vai que eu... Matou mais um. Vou colocar pelo menos um casaquinho e vou fazer um arc flash pra mim. Sim, sim. Arc flash é madeira e pedra só? É, madeira e pedra. Deve estar atrás da gente, né? Eu roubei a AK deles. Tá atrás. Ah, não deve... Não deve ser por isso. Vou de lança, vou de lança agora. Já tem outra aí? Cuidado, hein? Vai disfarçado aí. Vai... Ah, é pele. Leva pele também. Ok. Na moitinha, cara. Cadê a pele? Que pele, beleza. Eles tão lá ainda. Eles tão insistentes, hein? Tão. É, eles querem... Pode ser outra, até. Estão aí, cara. Estão aí, debaixo da rocha. Ali, ali, ó. Tô vendo eles aí. Vou fazer agora uma flechinha. O que ele tá lá? Ó. Ó lá. Já me viram, cara. Malditos. Vou fazer 40 flechas só, meu. Tão subindo, hein? Tão subindo. Um, dois, três. Três. Caraca. Cara, arrumamos treta errada, cara. Os caras tem bando também, né? Vai levar uma aí, Pedro. Tão chegando aí. Olha lá. Ih, um tiro. Nossa. Te matou? Sim. Morreu, morreu? Ou só caiu? Morrei, morrei. Nossa, é complicado ir contra eles, cheio de armas. Ih, rapaz. Tão atirando. Toma aí, flechada, cara. Vem. Tão atirando em mim. Tão atirando em mim. Ó, tiro. Nossa, me acertou, cara. Ih, vou morrer. Vou morrer já, cara. Caraca. Pô, sozinho não vou pra lá. Alguém morreu e tá aqui na casa? Volta, 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 Pedro. Pra mim levantar aqui. Volta, volta. Tá saindo aqui e correndo, Edson? Tá saindo aqui e correndo, Edson? Eu corri. Eu caí. Pega ele por trás. Tá chegando em você, o cara de machado do meu lado. Tô aqui do seu lado. Do meu lado? Caralho, tá atirando pra caralho. Vou morrer. Nossa, velho. A metralhadora de sono, velho. Ih, estão chegando, hein. Estão chegando, hein. Estão chegando aí, Edson. Estão chegando aí, Edson. Estão com a lançona aí, ó. São três, são três. Esquece, cara. Esquece. Quem tá aí de índio? Eu, Edson. Estão indo pra lanço. E eu tô indo com a flecha. Com a flecha. Bom, acho que não vale a pena ir pra lá, então, não. Vamos pra outra rodilha. Redondiz. Eu só queria pegar as coisas de volta. É melhor voltar, cara. Ele tá peladão. Tem nada a perder agora também se ele chegar lá. Mas eu não vou pra lá, não. Eu fiz carro e flecha novo. É, sem arma não vale, cara. É, não vale a pena. Temos que formar barril. Essa construção gigante que tem aqui em frente na nossa casa é construção do jogo ou foi alguém que fez? É do jogo. Tem aeroporto aqui do jogo e tem umas casas gigantes também. Eu vou ali. Eu acho que é um aeroporto. Eu vou ali. Cuidado que tem radiação. E é muito forte? É muito forte. Te mata, cara. Ah, o cara aí já chegou aqui. O ícone dele apareceu. A nossa casa tá muito bonitinha, velho. A parte de baixo tudo de ferro. Tá da hora, hein? Eles tão perto, eles tão perto, hein? Só pra avisar. Tão perto da nossa casa. Tão? Sim. Beanslayer e os caras tão falando aí, cara. Vou ficar aqui pra ver se eles tentarem invadir a nossa casa também. Tô esperando o respawn aqui. Você tá onde, Sam? Tô em casa. Tô aqui. Estão na casa. Dentro de casa? Tá dentro de casa? Tô. Não, eles tão fora aí. Não, não. Eu tô aqui do lado de fora. Ué, cara. Eu vi o microfone deles aí, cara. Cuidado. Eu tô aqui do lado de fora. Tô rodando aqui em volta da casa. Não tô vendo nada. Eu vi o microfone deles. Estão perto. Olha, eu dei aqui um 360 em volta da casa. Não tem ninguém, não. Sou eu que tô aqui andando. Uhum. Eles devem estar lá perto do meu corpo. Ah, deve ser isso. Eu vou pegar... Primeiro corpo. É bom a gente entrar na casa e eles entrar correndo atrás da gente e ficar aqui preso. Não dá pra sair. Fica na armadilha, né? Lá fora tá de boa. Tá vazio. Não tem ninguém, não. Tem um chinoca? Tem um olho puxado? Tô. E, Nate? Eu acho melhor a gente começar a vasculhar outros horizontes. É, a gente... É melhor ir pra direita, cara. É. Olha lá. Quem tá correndo lá fora? Eu tô aqui fora de casa. Coleciona agora. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá tranquilo. Não tem nada, não. Eu acho. Pelo menos eu não tô vendo ninguém. Maldito. O bonde conseguiu a AK, né, cara? Se a gente fizesse uma mesa pra ver se descobre logo o BP. Ah, é verdade. Mas não temos as balas também. Faz arco e flecha, cara. Tá indo com lança mesmo? Sim. Não, não faz nada com lança. Vem pra fora, Sam. Vem aqui. Eu peguei alguns ítems aí do chão. Mata, mata. Tô aí pra casa agora. Tá aqui o Pedro. Eu te dou uma flechada, velho. De novo. Vambora, vambora. Pra direita. Vamos esperar o Edson. Edson, cheguei, cara. Eu cheguei, eu cheguei. De que cheguei essa casa, velho? Não sei, mas era todo de metal. Maneira. Tem uma escada, eu vou subir. Não consegue? Ih, conseguiu mesmo. Ah, isso aí que o nego fez pra... Pra ficar vigiando. Olha dentro. É, pra olhar. Maneirinha a casinha, cara. Tem bastante casas, hein. Isso aqui é usina ou é construção? É, isso aqui é construção. Isso aqui não é usina, não. Isso aí que eu tinha perguntado. É construção isso aí? É você ou Edson? Sou, sou eu, sou eu. É construção isso aqui. É que é roupa aí. Caraca, gente... Vamos procurar um barril pra... É gigante, meu, essa construção. É, mas dá pra fazer de boa. É de pedra mesmo. E aí, eu vou subir. Ih, rapaz. Maneira, hein. É vivendo. Vai lá. Vai aqui dentro, do vizinho. Vê se tem acerola pra gente roubar aí. Amor. Tem várias casas aqui dentro, né. Ih, tem como pintar a placa deles? Ih, foram placas. Beleza. Tu continuou seguindo em frente? Tem cara, tem cara atrás da gente, hein, cara. Tem? Olha lá, olha lá. Ele tá subindo na casa lá. Olha lá, olha lá. Não, na casa lá, na casa lá. Na nossa casa? Ali, 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 ali. Ele tá em cima daquela casa. Vem, 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 vem. Daquela casa que vocês estavam subindo lá. Tu tá de blusa, Edson? Já botou a blusa vermelha? Ele tá lá, tá lá. Ó, ó, ó. Vamos dar uma fachada nele. Tá, eu tô vendo a casa. Ele eu não tô vendo, não. Ih, eu tô vendo. Tá vindo. Cuidado, Sam. Vai lá, esporrada. Vem. Oh, oh. Eita. Ô, Pedro. Tá de blusinha vermelha também? Não, velho. Esse é o... Tá de blusinha vermelha não. Nossa, Pedro. Que isso, Pedro? Me acertou com o negócio. Com a flecha? Com a lança. Com a lança. É esse cara de vermelha? É, ele pegou o meu poncho. Dá licença, dá licença. Mas você tá sem roupa vermelha? Ele tá com a minha roupa. Ele tá com a minha roupa. Opa. Boa! Boa! Deixa eu dar uma flechada nele. Ah, caraca. Vai destruir a nossa base aí. Em 10 segundos. Pera aí, Sam Pedro. Cuidado. Opa. Pera de atirar, Pedro. Tu é... O Pedro é perigoso. O Pedro é perigoso, meu. Bom, eu vou pegar meu poncho. Meu poncho. É, tu me acertou com a lança. Arrasgou o meu sangue, cara. Como é que pega o poncho dele aqui? Foi mal, velho. Porque você tá de... Pega as coisas. Pega as coisas. Tá ocupado? Ele tá glitchado, ó. Tá que nem o dinossauro no ar. Olha como é que fica. Eu só quero pegar meu ponchozinho. Maldito, louou meu poncho. Tem bala. Tem bala de pistola. Olha a meia dele, velho. Quero a meia dele, sapinho. Eu tô com a lança no meio da barriga, cara. Também é isso, cara? Tô não, tô não. Pega aí, Edson. Você pode entrar no Maldito. Tá bem, cara. Você também é psicológico. Relaxa. Cadê meu poncho, Maldito? Ninguém deixa eu mexer no corpo do cara. Os caras são maçãs minhas. Toma na cara. Olha aí, quem é que é a roupa aí? Opa, opa. É nóis. Galera, não atirem assim. Tem que saber quem tá atirando na gente. Beleza. Essa foi maçã. Pera, eu tô mexido. Pronto. Tem ali uma botinha. Eu tô de ninja, só pra avisar. Tô de ninja. Ele falou o quê? Tá montado. Eu falei que eu estou estreando a nossa base em 10 segundos. Tem quatro? Eu não escutei nada do que ele disse. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pega aí, pega o resto dos troços, tá no corpo dele. Vou pegar a meia dele, do sapinho dele. Põe aonde? Você é na nossa base, é? Olha, velho. Peguei a meia do sapinho dele. Ô, Sam, pega... Ô, Pedro, pegou tudo. Olha a minha meia, olha a minha meia. Não foi aqui, não, cara. Foi perto. Foi perto, né? Foi perto. Vai vendo. Oi. É a minha meia, é a minha meia. É uma bota, velho. É, mas, pô, uma bota só de um lado? Pronto, pra onde o pessoal foi? Ih, tem um pouco. Vamo embora, vamo embora, vamo continuar. Pra onde que tá isso, cara? Ele tá atirando, velho. Ele tá vindo pra cá. Não, isso aqui é C4, cara. Mas aonde que tá... Sei lá, na outra de cima do ferro ou o quê? Outra casa lá. Olha, velho, que explosão. Eles tão atacando aquela base lá de cima, cara. Se eles tivessem C4, eu tô na nossa casa e destruindo essa casa, minha mãe. Ah, eles tão aqui. Eu tô vendo alguém falando, cara. Eu vi alguém falando. Cuidado, hein. Que treta, hein, velho. Sim. Já lança no boost dele. Ele vem pra perto de novo. Pega a flecha, espírito. Lá na casa. Não, é que eu... Perdi um monte de flecha ainda agora. Eu ainda lá. Onde que tá rolando o C4, cara? É aqui, o base tá tudo aberto, do lado, ó. Os caras já botei com picareta, ó. Tô a ouvir. Mas vamos subir aqui nessa pedra de nada, tá todo mundo. Cadê aí, maluco? Tão ali? Tão, tô a ouvir barulho de picareta, C4. Vai, vai, vai. Sem fazer barulho. Já acerta eles com flecha e lança, vai. Onde? Eles tão lá em cima. É. Uns tão a parar, outros tão a destruir. Tô procurando, tô escutando barulho. Eles tão na andar de cima. Ou dentro da casa. E se vocês estiverem escutando o barulho de serrote, é aqui em casa. Ui, caraca! A bomba. Tá pegando tão velho. O que é que tá ali embaixo? Eu caí, cuidado por lá não caí, cuidado. Tô louco, velho. O bagulho tá louco aqui. Abre essa porra, vamos descobrir a cena dele. Mas por onde que eles entraram, cara? Vamo hackear. Não sei Estão destruindo a própria minha casa, hein? Estão a bater, se calhar Estão de casa Eles estão a preparar É o Pedro, velho, que está batendo a pedra Eu que bati agora Na pedra não, na parede deles Eles não estão aqui Eles estão batendo ali Tem sim, cara, a explosão estava ali Vamos embora, vamos embora Aqui não tem nada Pode pular? Estão falando Estão falando no Nude São os caras aí O cara do Nude Bota a cara então aqui Ele está lá em cima, galera Está lá em cima Está lá em cima Não morri não, mas ele está lá em cima Vamos te mandar Vamos te mandar que ele está Lá em cima Tem outro cara aqui do outro lado Tem dois, são dois em cima Acertei um de flecha Boa Eu estou aqui escondido Porque eles me viram, velho A bomba A bomba Um desceu, hein Estão descendo Para a bunda de geral Quer ver? Sou eu aqui Beleza Ai Maldito, me acertou Quem está no chão caído? Falei por trás Me matou Maldito Na hora que eu estava comendo Tchau, tchau.